Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Mas vai falando, mano. Vai tá isso aí, Naka. Vai tá... Oi? É uma mesa, né? Pois é, é uma mesa gigante. E eu trouxe ela pra cá. Meu pai trouxe, né? Porque, tipo, é realmente uma mesa... É até difícil de se livrar, entendeu? Mas eu vou ficar com ela até eu ter dinheiro bom, entendeu? Pra ter uma mesa... Ah, tem a coleta agendada. Vantagem de ser... Coleta de 100. Caramba, a coleta de 100. Galera, não acredito, cara. Vou coletar seu sêmen. Isso existe na vida real, mano. Não é a questão, né? Mas não é pra coletar o sêmen? Eu falei coleta agendada, cara. Não, pô. Tu falou coleta de sêmen. Não, pô. Eu ia falar coleta seletiva. Caramba, como é que é isso? Ah, coleta agendada? Nossa, eu vou... Ah, mano. Eu vou voltar a ser um pequeno... Conscientizador mental. Coleta agendada. O serviço da Prefeitura da CEMUSP, que você liga, pra aí tá fazendo a... Peraí. Pra mim tá... Pra você, pra qualquer um... Não tá fazendo aí a... O descarte de materiais de grande esporte. Por exemplo, móveis. E tipo, eles são meio que doações catadores, né? Pros garis. E tipo, eles ou vendem ou ficam, né? Fazem uma reforma e tal. É isso, a coleta agendada. E tipo, é agendada, porque tu agenda com o cara, né? Vai um caminhão da CEMUSP lá, e pega na tua casa, e tipo, é tão de boa, que tu não precisa pagar nem nada. Entendeu? E tem som. Então eu preciso transmitir. Tá ligado? Mano, doido, né? Oi? Doido, é. Doido, é. Doido. Mano, aqui, nesse canal, o baú é... Na verdade, gaveta visível. Mano, imagina o universo. A gente não tem problema nenhum pra gravar. O gaveta visível... É isso. Gaveta visível é um universo que... Eu acho que eu me mataria, mano. Que susto, mano. O quê? Que susto esse barulhinho aí, me deu um susto. Cara, eu tô tão acostumado com o silêncio. Exatamente, eu não tô acostumado com o silêncio. Mas também, eu tô meio... Eu meio vou ficar abreiro aqui. Tô aqui no escuro. Cara, eu vou entrar aqui. E ver se, tipo, mudou alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Cara, pessoal, eu tô uma cerâmica foda. Tô errado, velho. Aonde? Tá aqui, mano. Só que eu tô uma cerâmica. O pessoal julgou, eu acho. Ou quebrou. Aí, pessoal. Tô vendo aí? Só gente humilde aqui, hein? Caramba, olha isso. Você realmente quer ver Mary? Você só deve morrer. Você irá a um lugar diferente do de Mary James. Caramba. Pesado. Nossa, velho. O cara mandou um meme proibido. Por quê? Pesadão. Pesado. 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 Pesado isso, mano. Eu lembro que esse meme é tão antigo. E eu popularizei ele, pelo menos eu, no ensino médio do terceiro ano, tá ligado? Mano, foi tu que começou com isso? Foi você que começou com isso? Acho que não, já era muito mais rápido do que eu. São memes arcaicos. Mano, eu vou gostar daquele meme lá. Cê é o bichão mesmo. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Cê grava e filma. Olha isso, velho. Cê é um item? Não sei. Ou não? Ou não. Acho que não. Só que eu mexer, ué. Para, gente, faz muito do perdo, mano. Ou eu abaixo o som um pouquinho, ou eu escuto o som. Cara, eu tô genuamente com medo deste jogo. Desse fudendo o jogo. Eu tenho também, mano. Agora eu tô todo sendo medo. Se não tivesse com o som, eu tava cagando, mano. Cara mesmo. Olha esse silêncio. Não, pior é esse sinal de rádio de cá, tá aí. Não, pior é que o sinal de rádio não me afeta tanto, não. Ele só me alerta que tem tipo inimigo. Tá, a gente tem que voltar no parque, que a gente encontrou a Maria. Cara, por que que tá só preto? Ele tá dormindo, pô. Silêncio. O cara tá dormindo no jogo, mano. Acho que sim. Vou salvar aqui, que tipo... Eu tô sentindo que é uma boss fight. Olha o eco. Paralho, você é tão foda que tu falou com eco, a tua voz. Sério, tu falou boss fight, cara. Fiz efeito. Fiz edição da vida real. Edição da vida real, mano. Cara, o mapa tá pedindo pra gente vir aqui. Olha, eu tô no lugar. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Tá na verdade, mano. Tá lindo. Aparentemente não tem nada. Pior que eu me perco muito fácil nesse parque aqui. Espera um pouquinho, que eu vou fazer uma transação aqui com meu pai, que ele ainda não conseguiu fazer. Cara, a gente tem 50 por aí, mano. Nossa, velho. Vai lá, vai lá. Vai lá, ajuda aí. Já volto, já volto. Eu vou dirigir aqui porque eu vou sair também. Ah, não dirigir não. E aí, galera. Somos só eu e vocês agora. Por enquanto. Cara, o que que esse jogo quer que eu venha pra cá? Boa, galerinha. O que vocês estão achando dessa incrível série? Em memória de 67, que morreram do antes de ir e agora dormem no fundo do lago. Eita. Nada, nada, nada. Pelo menos aqui no momento. Nesse momento. Opa. Vítima de perseguição. Perseguição pelos cidadãos. Jamie Carl. Viveu com orgulho e honra. O que aconteceu aqui nunca deve ser esquecido. Tá, eu não vi isso antes. Tá. Era pra ter alguma coisa aqui. Mas eu não tô sabendo achar. Bem, por hora então. Acho que vamos embora. Depois a gente volta aqui. Eu vou ler um pouquinho mais. Vamos embora. Como é que sai daqui? Pra cá? Aparentemente sim. Vamos embora. Tá, agora a gente vai pra... O histórico Sainte Ram. Acho que é por aqui, né? Beleza. Vamos só pela beirada. Será que a gente acha um item? O cara fez a transação. Tá, tá trancado. O cara só tem aqui. Pra gente ir. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho algum item. É, não tenho nada. Eita, cara. E agora... Não tem nada que eu possa fazer. Tá, roça e o porco. Deixa eu ver se é lá pra cima. Sei lá. Tá. Pra cá a ponte tá quebrada. Então no caso... A gente tem que pegar um barco. O que é isso? É um cu. É um cu. Tem um mapa aqui. Espera aí. Isso tem algo importante. Pegar munição. Pelo menos isso, né? Pro jogo. Ai, não escuta nada. Oi, oi, oi. Disputei agora. E aí, e aí? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Não sei pra onde ir. Eu já tava só vindo. E aquele local que tu foi? É nada lá não, né? Não, é aqui. Só que tá trancado. Eu não acho que eu nem estava vindo, não? Não. E tipo assim, ó. Vou te falar aqui, ó. O Silent Hill Story. O Resort Bar. Bem aqui, eu fui aqui. Não achei nada. E tem esse canto aqui, ó. E esse aqui. Eu não fui ainda. Ah, então. Vai lá. Caraca, tá tudo isso aberto, cara. É pra olhar. É muito grande mesmo. É muito grande esse mapa. Tô olhando o mapa. Você vai ser pequeno, mas só não pode andar. Não, eu acho que é pequeno. Só que tu andando parece grande. O que eu disse, cara? É que nem Manaus. Manaus é o Manaus, é pequeno. Isso porque eu já andei por ela toda, né? Ah, deixa de ser mentiroso. Por ela toda, não. Mas eu já cheguei a andar muito longe, cara. Muito longe até. Deixa de ser mentiroso, mano. Tu nem anda a pé. Só anda de Uber, que eu sei. Ah, nossa. Eu queria muito que isso fosse verdade, cara. O cara tá fingindo ser pobre. Ah, é bem eu que tava procurando uma cerâmica pra colocar na minha mesa. Mano, eu não tô entendendo isso que tu tá falando. É tipo assim. Tu já viu aqueles ferros de passar que abre assim? Sim. É isso. Use, só que não tem nada em cima. Aí eu coloco uma ferramenta pra fazer uma mesa. Ainda não entendi, mano. Eu acho que eu já te mandei uma foto uma vez. Depois do Manaus. Acho que sim. Cara, aqui não é. Eu vim aqui uma vez pra procurar a Laura. Ó. Até tava até aquele gordo lá. Não tava nem aqui. Eu vou desinstalar o programa que serve literalmente pra desinstalar outros programas. Mas... Uau! Que incrível! Que ótimo! Ele não vai nem querer fazer isso. Porque o cara é especialista em desinstalar. Mano, eu não sei porque eu lembrei de... Uma série chamada... Uma série chamada... Ou especialista. Tinha essa série, né? Ou especialista. Tá. Aqui eu já vim. Esse lugar aqui... Já vim. Deve ser isso aqui. Por aqui, eu acho. Não vai lá, velho. Mas... Pô, mas tá tranquilo. Ó. Não tem passagem lá pra baixo. E se bem que eu acho que eu já fui aqui. O mar... O mapa marcou aqui, ó. No Rosette Watch... Clark. Por aqui, assim. É, porque, tipo... Eu subi... Ah, não! Aqui é o hospital... Que eu saí, velho. A Mary morreu lá. Então, eu não tenho que vir mais daqui. Caraca... Eu esqueci do primeiro episódio de ação. Saudades. Saudades. Passei três semanas só pra fazer... Cara, eu vou de novo no par. Cara, pior que é. Tua edição demora. Isso não é nem uma crítica. Algo ruim, tipo, o que eu tô falando. Que é, tipo... A edição que tu faz... Realmente demora. Isso é bom. Eu gosto. Ah, fala qual? A introdução ou a da Gameplay? Não, edição. Não, a da Gameplay eu demoro... Porque eu tenho triste. Agora, aquela primeira lá... Eu demorei porque é complicado. Então, isso que eu tô falando. Então, por que que não é uma crítica? Eu falei que não era uma crítica ruim. Tipo, negativa. Tipo, chegar em ti e dizer... Tu é feio, hein? Eu não entendi isso daí que tu falou até agora, mano. É, criança, mano. É, criança, mano. Tu já chamou uma criança de feia? Não, mano. Eu não sou retardado. Então. Não entendi. Cara, por que que tu não chama uma criança de feia? Eu quis chamar uma criança de feia. Feia. O que que acontece? Como é que ela fica? Eu realmente não sei, mano. Nossa, cara, não é uma experiência de feia. Eu realmente não faço isso. Porque eu já tenho experiência de gente me chamando de feia. Eu não ia gostar alguém me chamando de feia. Mano, eu realmente não sei pra onde ir. Não sei o que fazer. O jogo também não fala. Testar, bro. O que que eu ia fazer? O que 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 faz? Tem que explorar por aí. Até... Ah, cara. Ele tá vazio, mas... A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, tu sabe, né? É, porque tá caindo... A internet. Aí cai a calma. Fora que eu não sei o que fazer. Ah, então se tu souber... Eu vou fazer o seguinte. Salvar e fechar o jogo. Abrir. Pra você poder ouvir o... Incrível nada. Que eu tô ouvindo. Vamos rezar pelo... Milagre de Natal. Mano, esse jogo... É muito mal feito. Na verdade, esse porte. Esse porte, cara. Tu sabe, tipo assim... Se eu fechar o jogo... Se eu fechar o jogo... Abrir de novo... Vai ter outro Silent Hill aberto... Escondido. Aí eu preciso, tipo... Fechar tudo... Pelo gerenciador de tarefa. Preciso fazer isso. Cara... Pra onde... O Among Us tem que ir? Me diga isso. Ei, virou um piques. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Vai terminar tudo. Porque tem idade. O debate vai ser... Ah, mano. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa por aqui. É mesmo, é? Cara, será mesmo que eu tenho que dar uma de... RPG... Matar todos os inimigos da área? Me diga, Orion. E aí, Gaoron? Que o Orion não tá conseguindo falar nada. Tô sim. Tô aqui, mano. Porque eu tô com pistola aqui com o negócio. Tá pistola com o teu pai? Que até hoje no Zap instala o Zap. E aí, filhão? Me ensina a instalar o Zap? Não sei. Cara, se tivesse um pai... E ele me pedisse... Pra ensinar... A instalar o Zap. Cara, a cor tá... Tá cortando demais essa ligação. Tô entendendo é nada. É que eu sei, mano. O que aconteceu, então. Talvez seja minha internet. Mesmo. Cara, o que que... Esse jogo quer? Aqui. O que esse jogo quer que eu descubra? Desculpa. Que maldade. Você ficou comigo. Não acredito, cara. Dei um vacilo desse. Não acredito. Eu vim aqui mais cedo. Era pra te interagir com alguma coisa, cara. Eu falei com a estátua. Eu li a descrição dela. Só que eu não li a trás aqui. Como eu acabei de fazer. Eu me peguei meu fone, mano. Vai sim, mano. Game 3 de ASMR, mano. Vai sim. Eu vou lançar, hein. Tá. Será que eu não tenho nada que dá pra usar? Deixa eu ver aqui. Um pouco. Aí depois corta. Fica cortando a ligação. Cara, e agora? Agora. Pode ir embora. Cara, será que eu... Eu também deixei passar alguma coisa. Lá no... Negócio lá. No historical. Science Hill. Mano, eu tô aqui, mano. Eu tô aqui. Só não tô podendo falar muito. Ah, tá. Mas eu penso assim, mano. Qualquer coisa que eu tô falando, eu tô de olho. Mas, pois é, porra. Não sei se me ocultou. Quando eu pegar o meu fone. E vai ter gameplay da ASMR, meu irmão. Desse jeito, né? Desse jeito. Muito bom. Muito bom. Manda só os comentários bons. Rato, Spins. Ou Regresso. Cara, velho. Eu vou fazer um desenho especial só pra esse. Vou botar na thumb lá. Rato, Spins. Eu não sei. Claro, agora eu tenho que ver. Achar uma peça. Essa peça que você queria? Não acredito. Cara, o World of Warcraft já jogou. Oi? Você jogou o World of Warcraft. Cara, só a versão pirata. Não. Ah, tá. Só o piratão. Você jogou o League of Warcraft. Não estou escutando. Agora eu tô. Você já jogou o League of Warcraft. Não, esse não. Cara, que zoado isso. Irado. Ao mesmo tempo. É porque, tipo, o cara me disse que é de graça. Mas ele pode não ter me falado que na verdade é pirata. Porque eu tive que fazer maior rolê pra poder entrar nesse jogo aqui. Tipo, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que fazer uma conta no site da UoBrasil, que é um servidor do Brasil. Sim, sim. Cara, eu sinto dizer, mas eu acho que eu vou ter que ler o que eu tenho que fazer. Aqui. Cara, mas o que você fez no dia inteiro aqui? Não, eu fui lá na estátua e só me deu mais uma quest. Eu preciso de uma peça. Agora eu tô a fim de relaxar. Uma ferramenta. Eu vou voltar lá pra outro mapa e ver o que tem lá. Qualquer coisa que eu posso fazer. Cara, tá perdido, né? Perdidaço. Não é que eu te vou na próxima mão, não, mano. O que você tá fazendo comigo? Oi? Eu tô sendo professor contigo, mano. Eu tô ligando lá no horário que passa do aluno, né? Ele não quer fazer na próxima mão, não. Porque já é meia-noite, bro. E eu... Ah, já é meia-noite? Meia-noite. Horário oficial do óleo de WhatsApp. Já é meia-noite. Caramba. Sabe o que é? É o horário oficial do óleo de WhatsApp. Do óleo de WhatsApp. É, pessoal. É por isso que a gente tem que sair em tempo e meia-noite. Que é isso, é o nosso ritual. Pessoal, muito obrigado quem tá assistindo a série aí. Do Silent Hill. A amnésia também, que tá saindo agora. Tá saindo amnésia. Tá saindo amnésia. é, é, é. Mãe, Yeah, memo. Tchau, que tá saindo amnésia. E aí E aí E aí